Olá galerinha, aqui é mais um vídeo do Heitor e hoje eu tô aqui no Jovens Titãs e quem tá aqui comigo hoje? Sou eu, papai, bora jogar Jovens Titãs no Roblox E hoje a gente tá aqui pra bater uns recordes, eu não sei nem como que eu fiz 17 Não, mas tem gente que fez 1.400 e pouquinho, sabia pai? Aham, olha aqui Ó, a pessoa que mais fez, por enquanto, foi de 1.562 Sério? Nossa Aham Oxe, menino Sério, menino, ele quase tampou a abrida, ó pai, ele quase tinha tampado ali Ele quase nos impediu, eu vou virar a terra, tá? Tá lá dentro da parede, pai Sabia? Tá, aham, eu tenho que te encontrar Ai pai, tô te vendo, eu sou de terra, tá? Não esquece Eu tô atrás de você, eu tô bem atrás de você Cheguei Cheguei Tá me vendo, sou eu Não, desculpa, desculpa Eu não te matei, tá? Ó, eu tô com zero kill Ai meu Deus Elefante me jogando lá pro céu Peraí, eu vou usar um tacamento Tô com zero kill Ai, eu tô aqui no mutano Ai que bom Que bom que eu tô aqui no mutano Quê? Tô zoado Eu vou dar um tacamento Tacabangue com ele Ó, ó Já Tacabangue Aham Vem, vem, vem Vai, vai, vai 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 Yeah Cripe, ele vai ter que era um inimigo Ele bateu do meu lado Acabei de acertar o hobby Que, que, que Que, que, que Be, 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 be O que foi? Pego quem? Dê, 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 dê Oh my God Dê, 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 dê Oh my God Ok Oh meu Deus Tô com um inimigo Ui, ui Tomei, peraí, minha energiazinho O máximo de energia que eu tiver Eu vou usar pra subir Ai, eu tenho energia o suficiente Pode ficar aqui Oi, Té Ui, ui Eu sou o Tento das Eternidades Ui Ui Sabe que eles vão mutando Chato Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou botar pra sair Acredito Eu tô com os dados que eu sabia Ok, vou virar Robin, tá O bom do Robin é que ele tem Esse batom dele que ela tava muito errado com ele Tu considera o Robin o melhor de todos? Muito bem Muito melhor de todos Eu considero o pai da Ravenna o melhor Ah, sim, sim Eu considero o grande de todos O pai da Ravenna eu acho o melhor Mas o Robin, nesses pequenos, o Robin acho que é o melhor Amém Não é o melhor, né? É um dos melhores Ó, tem o pai da Ravenna aí Aham, eu tô atacando ele Ah, eu tô atacando ele Desculpa Tá, pessoal, não vai não Se nem me atar Olha, o cara quer me pegar, tá? Ele tá nas Olimpíadas de pega o Heitor Sabia? Tem uma Olimpíada Pai, sabia que tem uma Olimpíada de pegar o Heitor? Sou euzinho aqui mesmo? Olha, eu vou pulir Ah, meu Deus Olha aí a minha vida, pai Minha vida tá no meio Ah, você tá aí? Eu vou subir também Olha aí Olha aí Ei, mano, qual é a boa? E aí, mano, qual é a boa? Que fuleiragem Isso é pra tu aprender Isso é pra você aprender a não ficar perto do teu filho Confiar no filho O cara vai dar de mim que vem O mundo foi parar outro mundo Sério O mundo foi parar e roubou Vixe, o mundo é paralepípado O mundo se matou Sério O pai das venas? Sim, ele se derrotou Caramba, escutei o barulho daqui O pai se soltou o pé Eu não, tá louco Pai, tô te vendo Oi Qual é a boa? Eu vou tomar Ai Pai, eu tava correndo Tendo pedaços, pedaços Tendo assim, ó Tô correndo Eu caí de cá Tô no chão Ok, sabe o que eu vou virar? Sabe o que, pai? Eu vou virar A terra, né? A terra Eu vou virar a terra Porque a terra é boa Cadê o tal do pai na Ravena? Mas tô esquecendo isso Pai, eu escutei o barulho do pai na Ravena caindo Daí É, eu escutei Ah, pera, eu tô te vendo Eu não vou entrar de tudo Eu vou te matar Oi, menino Ai, você quer atrás de mim, mano? Olha que eu tô bem Olha, mano É, eu tô de mapa Isso é bom pra mim Sabia? Eu posso fazer um trem aqui Opa, você não me pega Lê, lê, lê Ai Ai, o pai Sabia que eu tenho que ficar aqui Olha, eu vou virar ele, tá? Ele não é muito bom Ele é bom de voar Mas ele não é bom de tipo Dar um tacapse Ele não é bom de atacar A única coisa que ele é boa Mesmo é de Ele tem o... Ele tem o... Eu chamo, eu chamo isso aqui de bambam Ó, eu jogo isso aqui, ó Pra ver lá Ver na, ver lá Olha, eu vou recuperar todo o meu voo aqui Vou dar no voo, cara Peraí Eu sei um karaokê aqui Karaokê! 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 Ok Ó, eu dei um... Eu joguei um tacapse Opa! Tacapse Ó, eu achei um robinzinho Robinzinho, você não se escapa de mim, não Ó, vou jogar aqui, ó Ó, vou jogar Peraí Vou jogar um bote aqui O que foi? Eu acabei com o robin, sabia? Com esse carinha Primeira vez que eu acabo com o robin Com esse carinha, sabia? Vou morrer com ele Ah, cai Sabia, pai? Ó, você viu o meu corpo ali? Aham Despedaçado Vou jogar um trão, tá? Começo com bem Eu acho que tem inglês pra mim, tá bom? Ah sim, porque tipo, o doutor não estava em inglês, né? Né? Eu achei um... Um botão aqui, mas ele não é de pedaço Não? Não, ele é anormal mesmo Eu chamo a estelar aqui Vou chamar a estelar aqui, meu Deus Cadê a Ravena aqui? Ai, a Ravena me deu um chute Que doeu, hein? Que doeu de dar um forro, hein? Mas quebrou um osso meu, hein? Quebrou uns dois osso Tchau, tchau Se quiser Claro, vou ver a passa Olha, o pai tem uns quatro motões Só pra te falar, hein? Uhum Eu sou um deles Então tá, vai Agora Peraí que eu... Olha isso Eu vou arrumar brinco com o Guedes É, eu tô só na cor mudando, hein? Meu Deus Oh, oh, eu tô desaparecido aqui, ó Uhum Pois, por favor, ralo bonito, hein? Uhum Eu desapareço, sabia? Tinha uma cabeça lendo tanto que eu não Podia me dar desaparecido Então, gente Esse foi o vídeo de hoje E Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Para não perderem nenhum vídeo E deixa seu like Tchau, galerinha Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau